A sessão ordinária desta terça-feira, 4 de maio, foi realizada na Expoville, em Joinville, dentro do programa Lesc Itinerante, que celebra os 190 anos do Parlamento catarinense. A deputada Luciane Carminati falou sobre um projeto de lei que está tramitando na Lesc de autoria da parlamentar, que altera artigos da lei regulamentadora da admissão de pessoal por prazo determinado, no âmbito do Magistério Público Estadual, os ACTs. Esse projeto de lei foi construído a partir de uma discussão com o sindicato da categoria, e ele é o resultado de uma audiência pública que teve a participação de várias entidades, entre elas o próprio Ministério Público de Santa Catarina. Em função dos inúmeros problemas que nós encontrávamos ao visitar as escolas, certamente muitos deputados perceberam que ao chegar nas escolas no início de cada ano letivo, lá pelo mês de abril ou maio, ainda não tem o quadro completo. Tem muitos professores ACTs que não foram ainda contratados. Pois bem, pode passar. Nós temos em Santa Catarina 44,4 mil professores, sendo que destes, 31 mil e 400 são ACTs. Santa Catarina é um dos estados do Brasil com o maior índice de contratos. O deputado doutor Vicente Caro Prez utilizou a tribuna para criticar o estado da BR-101 e o impacto da falta de estrutura no setor produtivo catarinense. Um assunto que já foi tocado aqui em alguns momentos é sobre a infraestrutura da região. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala em BR-101, que, pelo amor de Deus, a pujança do nosso estado é incompatível com a situação que está a BR-101. Não dá. Antigamente, você fazia uma hora e 45, tranquilo, sem correr muito, até Florianópolis, Joinville, até Florianópolis. Hoje em dia, você para em vários gargalos que tem, navegantes de Itajaí, Balneário Camburu, entrada de Florianópolis. E a viagem, que representa um atraso na linha de produção, um atraso de vida, uma irritação constante, um aumento do número de acidentes. Aliás, qualquer acidente para. É inacreditável. O sistema de resgate e retirar carro batido lá, um para-choque, uma porcaria toda, atrapalha a vida de todo mundo. O deputado Fernando Kreling defendeu maiores investimentos do governo estadual na região norte de Santa Catarina. O parlamentar falou especialmente sobre a situação da Serra Dona Francisca, que receberá 35 milhões de reais do Poder Executivo para a execução de melhorias na área de escape. Uma região, uma cidade não cresce, o desenvolvimento econômico não ocorre, o desenvolvimento social não existe se nós não tivermos investimentos em infraestrutura. E nós precisamos sim, através do trabalho da bancada do norte, precisamos sim que o governo do estado tenha essa atenção especial com a nossa região. Começo pela Serra Dona Francisca, uma pauta desde 2019, vinda aqui na tribuna. O meu primeiro discurso como deputado estadual foi falando da Serra Dona Francisca. A gente precisa que investimentos sejam feitos ali. E o governador Jorginho, dando uma atenção junto com o secretário Jair Comper, fez um anúncio de 35 milhões de investimentos ali na Serra Dona Francisca para duas áreas de escape. O deputado Matheus Cadourinho usou a tribuna para destacar ações desempenhadas ao longo do mandato do parlamentar. Trouxemos muitas propostas, sempre dentro da coerência política partidária do Partido Novo, e trazendo inovações também, como tenho me disposto a ser aqui o deputado da Inovação. Primeira lei do país feita com inteligência artificial. A proposta de PIX que foi adotada pelo governo do estado. Agora a população tem a opção de pagamentos e tributos através de PIX. Não precisando mais imprimir boleto, pagar taxa de banco, ir na lotérica, esperar compensar na segunda-feira. Projetos como o Naming Rights também, soluções para a arrecadação do estado e devolução à população de equipamentos que hoje se encontram em detrimento, como por exemplo o próprio Ginásio Ivan Rodrigues aqui, citado pelo colega Fernando. E esse ano nós também já iniciamos com muitas novas propostas. Propostas contra fraudes de empréstimos consignados no WhatsApp, indicação para trazermos mais segurança a vítimas de violência doméstica, isenção de licença ambiental já definida pelo STF e que o estado ainda não aplicou para instalação de antenas de telefonia. O deputado Maurício Peixe falou sobre ações desempenhadas ao longo da sua trajetória política a favor do município de Joinville. Fizemos algumas ações fortíssimas, como sim o galpão do produtor rural, que está ali junto ao SEASA, para que o agricultor, pequeno agricultor, pudesse comercializar diretamente com as pessoas do município toda a sua produção. Construí como secretário a central funerária de Joinville, o primeiro serviço único em Santa Catarina naquele momento, como serviço funerário também. Como fizemos o Florir Joinville, na época tivemos aí um grande respaldo para isso, para tornar a cidade de Joinville realmente a cidade das flores. Mas o que mais ganhou destaque foi o SS Nascentes, um programa de sustentação ambiental que visava justamente preservar os mananciais que nós temos de abastecimento de água do município de Joinville. Já o deputado Sargento Lima criticou a importação de arroz pelo governo federal. A nossa Conab lá, que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, vai lançar esse leilão para compra de arroz. Aí nós vamos entrar em outra questão. Um arroz de países asiáticos que utilizam agrotóxicos que são proibidos no Brasil. Cadê o Zé Cochato? Cadê os ambientalistas? São países que você pode colocar lá na internet uma criança de 11 anos de idade e procurar sobre trabalho infantil naquele país. Cadê os defensores dos direitos humanos? Ora, mas para palpar o abastecimento, os próprios produtores de arroz do Estado do Rio Grande do Sul disseram nós já colhemos 83% da safra, nós colhemos 7% a mais do que o ano passado. Nós temos condições de abastecer o mercado nacional. Tchau!